Olá pessoal, vamos fazer aqui um macarrãozinho sem segredos. Coloca água pra ferver na hora que estiver fervendo. Coloca o macarrão. Aqui uma dica para o macarrão ficar soltinho. Coloca um pouco de óleo. E dá uma mexidinha nele. O alho vai a gosto, tá? Cada um coloca o tanto que gostar. E dá uma abaixada no fogo, deixa baixinho. Coloca aqui umas duas colheres de extrato bem cheia. Se quiser colocar mais, coloca mais também. Se quiser colocar menos, coloca menos também. Coloca um peijinho parmesão. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal e dê seu like. Um beijo e tchau!